Sou de Pedagogia e desejo fazer um TCC em Políticas Educacionais no Recorte de Educação Especial. Quero saber como ocorre essa implementação dessas políticas públicas nas escolas dos anos iniciais. Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa? Não sabe o que fazer? Não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Sou de Pedagogia e desejo fazer um TCC em Políticas Educacionais no Recorte de Educação Especial. Quero saber como ocorre essa implementação dessas políticas públicas nas escolas dos anos iniciais. Está delimitado o suficiente? Como ocorre na minha cidade? Esqueci dessa parte. Muito bem, Karina. Primeira pergunta. Você vai analisar todas as escolas da sua cidade? Eu não sei qual é a sua cidade. De repente você pega uma cidade como São Paulo, uma cidade como Guarulhos, uma cidade como São Bernardo, uma cidade como Belo Horizonte, uma grande capital como Curitiba, enfim. Imagina a quantidade de escolas que você tem para analisar. O que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue uma escola, como é um TCC, como é uma monografia, como é uma graduação. Eu sugiro que você pegue uma escola, analise as políticas públicas do ponto de vista legal. Então, traz aquela discussão sobre a educação especial, inclusive, o papel do AEE, como que ele trabalha, como que ele deveria trabalhar, qual é a rede de apoio, etc., etc. E aí pega essa teoria e confronta com a realidade de uma escola. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um estudo de caso. E o estudo de caso, ele é único. Ele é de uma escola. Pode ser que nesse estudo de caso você tenha resultados muito bons. Pode ser que nessa escola você tenha resultados muito ruins. E esses resultados, tanto bons quanto ruins, é o que vai contemplar a sua literatura, a sua análise da monografia. Então, cuidado quando você coloca, por exemplo, como ocorre a implementação dessas políticas públicas nas escolas de anos iniciais. E aí eu pergunto, quantas escolas de anos iniciais existem na sua cidade? Será que você vai ter pernas para pesquisar todas essas escolas? Isso daí é quase uma tese de doutorado. Não é nem uma dissertação de mestrado. É uma tese de doutorado. Porque você vai ter que, quando você coloca um oral, você vai ter que colocar todas as escolas. E eu não sugiro isso. Eu sugiro como ocorrem as implementações dessas políticas com base nas análises de uma escola do bairro X, do município Y, mas que seja um estudo de caso. Vale ressaltar que eu posso, quando você fala assim, olha como eu visualizei diferente o seu problema. A implementação dessas políticas nas escolas iniciais me vem em mente direto uma cidade chamada São Caetano, aqui, e ela tem uma Secretaria de Educação bem forte. Então, ela já tem bem regulamentado como funciona dentro das próprias escolas municipais. Então, a Secretaria de Educação Municipal tem normas específicas. Eu visualizei seu TCC nem chegando na escola, ficando na lei federal e na lei de implantação municipal, se fosse essa cidade. Obviamente que eu estou falando de uma cidade que tem uma condição muito específica, mas você viu que eu nem cheguei na escola por eu ter visualizado um cenário que eu conheço. Então, aí eu não sei qual cidade você está, mas você tem a lei em âmbito federal, aquela lei do Romário, da Maria Gra... Gabriel, não é? Como que é? Esqueci o nome dela. Mas é a lei do Romário e dessa deputada que me veio, que começou com essa lei, na verdade. E aí a implementação fica a caráter do município, como ele vai aplicar. Alguns municípios deixam mais à vontade, alguns municípios normatizam detalhes. Por exemplo, a rede de apoio, por exemplo, o planejamento pedagógico específico para aquele aluno que anda em parelho com... O professor Ivan falou dos nomes específicos. Eu lembro do documento e não lembro dos nomes específicos. Mas São Caetano já tem essas normas certinhas, como funciona, inclusive, desde que começou a lei. É bem legal o São Caetano nesse sentido, porque todas as escolas têm registro de todos os alunos que estão nessa condição, e os seus professores e a rede de apoio têm relatórios. E aí eles têm reuniões para tentar pegar casos similares e melhorar os planejamentos. É muito legal. Só que São Caetano é muito diferente nesse caso. Eu acho absurdo o que eles fazem. Eles são muito sérios. E eles têm condições de fazer isso. Nem toda cidade tem condição de fazer isso. Eu não vou julgar o mérito de São Caetano, mas a minha pergunta, enquanto cético, a minha pergunta é será que, na prática, no chão de fábrica, todas as escolas contemplam o que está previsto na legislação? Então, é uma pergunta. É uma pergunta. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que ir lá pesquisar. Eu tenho que ir lá, a campo, analisar essa escola, pegar toda a legislação federal, estadual, municipal, porque o chão de fábrica, que é a escola, ele tem que contemplar as três esferas, federal, estadual, municipal, e aí dizer, olha, não, realmente aqui funciona, aqui não funciona, aqui funciona, aqui não funciona, aqui funciona, aqui não funciona. E aí eu faço uma discussão em âmbito municipal, como eu disse. isso é uma tese de doutorado. Isso não é uma monografia de graduação. Então, vamos colocar o pé no chão. Você pode fazer um estudo de caso muito bem feito, você pode apresentar um trabalho muito legal. Agora, mesmo que você tenha poucas escolas, escolas, eu pergunto, já engatilhando aqui no comentário, eu pergunto se você tem pernas, tempo para avaliar essas escolas. Ah, mas o meu município é pequeno, só tem três escolas. Pode parecer pouco, mas eu pergunto, quais ferramentas você vai utilizar para analisar essas três escolas? Você vai fazer acompanhamento? Você vai ver? Você vai acompanhar o atendimento da E? Você vai acompanhar esses alunos em sala de aula? Por quanto tempo? Quais observações você vai fazer? Ah, não, eu tenho três escolas e eu vou ficar um mês em cada escola. Ok, estão três meses levantando dados. São três meses fazendo pesquisa. Tá? Então, cuidado com a quantidade de escolas que você vai utilizar. E aí, a minha sugestão é que você faça o uso de uma escola. Tá aqui, ó. Estava com medo de ficar muito extenso, tinha medo de ficar grande demais para o TCC. Eu acho que vai ficar. Você faz perfeitamente um trabalho de estudo de caso com uma única escola. Tudo bem? Esperamos ter ajudado. Qualquer coisa, acesse tccagoravai.com.br e saiba como a gente pode ajudar e orientar o seu TCC.